Música Bem minha gente, sabe que o papagaio come milho e o periquito leva fama. Esta é a verdade de um velho ditado popular. Eu estou me referindo a previdência. Todo mundo fala que a previdência social vai acabar com o país e que as dificuldades que existem para cumprir o pagamento da previdência àqueles que contribuíram durante seus 30, 35, 40 anos de trabalho. O ônus que a previdência dos funcionários públicos, veja bem, dos funcionários públicos representa para o país, este sim é quase insuportável. Olha, só para você ter uma noção, o regime geral da previdência social paga benefícios, para nós, para mim inclusive, aposentado, para outros tantos, para 27,5 milhões de pessoas. Existem 27,5 milhões de pessoas aposentadas. Isto é pago pelo INSS. Vocês sabem? Pois bem. E o regime previdenciário para os servidores públicos paga 939 mil pessoas. Então, um paga 27 milhões de pessoas e o outro 939 mil. E o déficit do pagamento dos servidores é o maior do que o Previdência do SUS. Quem vai acabar com essa desigualdade? Quem é que tem capacidade para fazer isso? Antes das eleições, nem pensar. E depois das eleições, eu duvido muito. Agora, anote aí. Se o rombo da Previdência dos funcionários públicos, de 939 mil pessoas, consegue ser maior do que o rombo do INSS, de um universo de 27 milhões de pessoas, é absurda e injusta a informação que é dada. Claramente, sabe-se que o maior responsável pelo problema é a desigualdade social do país. São muitos, muitos, muitos ganhando pouco. E são poucos, poucos, poucos ganhando muito, mas muito dinheiro na Previdência no Brasil. Só que um é do SUS. Ganha pouco e é um monte de gente. E outro é da Previdência Social dos funcionários públicos. Esse ganha muito e trabalha pouco. É isso aí, minha gente. Um abraço. Se eu volto amanhã, se Deus quiser. Se eu volto amanhã, se eu volto amanhã.